E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e hoje é dia de reagir. E hoje eu vou reagir a uma atleta que tem um dos físicos mais incríveis e impressionantes, que além de bom volume, boa definição. O nome dela é Kristen Namm, beleza? Eu vou falar mais a respeito dela e mostrar o treino de perna que ela faz. Bacana, vai ser bem interessante. Então, se você quer informações e inspiração para agregar no seu treino, para te ajudar a ter mais resultados, confira esse vídeo até o final, porque aqui vai ter muita informação e entretenimento para te ajudar, beleza? Mas antes, já deixa o seu like, verifica inscrições, clica no sininho para ativar as notificações e segue nas demais redes sociais para conferir meus vídeos curtos. E considere dar aquela ajudinha no Apoia-se, tudo bem? O endereço está no canto da tela, ou nas descrições, ou nos comentários fixados, legal? E se você deseja ter mais resultados, seja hipertrofia, no agrescimento, condicionamento físico, definição muscular, venha conhecer o meu trabalho de consultoria online, onde eu ofereço serviços, tudo para te ajudar a ter mais resultados dos seus treinos. Tudo que você precisa, eu tenho a estratégia para te ajudar, beleza? É só aponta a câmera para o QR Code, eu mando a mensagem para o WhatsApp, que eu entre em contato com você e te ofereço. O serviço fala sobre cada um dos meus trabalhos, tudo para te ajudar a ter ótimos resultados. Solta a vinheta. E vou começar apresentando a Kristen Nam para você, através do Insta dela. E é fácil de achar. É só você colocar lá Kristen Nam, até passei o mouse em cima, Kristen com K, underline, Nam com N de nariz no final, beleza? Está aí, 543 mil seguidores e está aqui o conteúdo dela. Vídeos de treino, de foto e para apresentar o shape dela, olha só esse vídeo aqui onde ela mostra o abdômen dela. Olha só que abdômen marcado, tamanho da braceta dela, bom volume e ótima definição muscular. Legal? Vou mostrar mais um pouquinho aqui. Quer ver? Olha o tamanho do trapézio da menina. O tamanho da trapézio. Você se matando para ganhar seu trapézio, e ela tem um trapézio três vezes maior que o seu, né? Chora. O que mais tem aqui? Aqui ela se divertindo, cortando lenha. Essa é a diversão dela. Curtindo a vida. Esse é o passatempo dela, cortar lenha. Vai lá, você tentar dar um chaveco furado nela. Não aconselho não, cara. Fica na sua, velho. Vai fazer seu treino de boa, sem encher o saco de ninguém, porque se não, já viu, você vai ter problema. Mas, enfim, palhaçadas à parte, vamos ao que interessa, vamos ao treino. É um treino de perna, bem animal, para você se inspirar e entreter. E, ao longo do vídeo, vou passando mais informações a respeito de tudo que ela está fazendo. Fazendo uma leitura dos movimentos dela, e o que serve, como que recruta cada musculatura. Beleza? Vamos lá? Segue nós. Vamos lá. Começando com um Hack Machine. Legal? Posição de frente mesmo. Ótimo recrutador de quadríceps. Fazendo movimento com controle, movimento normal. E é isso aí. Você que está assistindo, tenta achar um errinho aqui. Uma coisa estranha que está acontecendo aqui. Vamos ver. Se você achar, você coloca nos comentários. Nada contra a execução dela. Beleza? Aqui está muito boa. Não tem problema nenhum. E vamos para mais Hack Machine. Você que está assistindo aí, mais uma vez. Vê se você acha algo estranho no vídeo. Tudo bem? Dá uma olhada aí. Escreve nos comentários. O que tem de estranho aí acontecendo, né? Fala aí. Movimento controlado. Beleza? Flexão em 90 graus. Tudo bem? Não necessariamente. Você não tem a obrigação de ficar descendo totalmente. Em 90 graus. Você já tem ótima ativação de quadríceps. A execução dela não tem nenhum problema. Agora, Hack Machine, posição de costas, tá? Essa variação, você tem mais acionamento de glúteo em comparação com a variação com as costas apoiadas e pega predominantemente o seu quadríceps, tá? Essa é a variação. O único detalhe aqui é que essa máquina não é muito propícia pra isso, né? Embora seja o Hack angular, mas ela é curta. O apoio de ombros aqui é curto e a cara dela fica meio apertada na... colocando em risco toda a sua segurança do pescoço, tá? É uma... particularmente eu não gosto. Tem umas que são interessantes, eu vou até pausar aqui, que ela tem um prolongamento aqui pra justamente você afastar seu corpo e não colocar em risco a sua cervical. Aí, Hack Machine de costas, tá vendo? De lado, pra você observar bem o posicionamento dela. Legal? Pra acionar bastante o glúteo. Porção posterior à whisky tibial. Já que ela já tá com um cinturão pélvico pra estabilizar a lombar, pra oferecer segurança. Já fiz um vídeo a respeito disso, sobre equipamentos de segurança. Dá uma conferida lá. Leg press. Não pode faltar num treino de perna, não. Um exercício que é presença praticamente obrigatória. E olha só a amplitude incrível que ela tá fazendo o exercício. O joelho quase encosta no peito. Beleza? Você não necessariamente precisa tanto assim, mas quanto mais próximo, melhor. Tá? Máximo possível de amplitude. Bora pra mais leg press. Repara que ela acrescentou mais carga. Tá fazendo sempre uma pirâmide. Todos os exercícios ela fez uma pirâmide. Tá? Vamos tentar. Vou até parar aqui. Cada anilha dessa tem 20 quilos, né? Parece 45 aqui, mas é 45 libras. Então, dá pra ver uma, duas, três, quatro, vinte, quarenta, sessenta, oitenta, cento e sessenta quilos. Na verdade, tem cinco. Duzentos quilos. Beleza? Duzentos quilos no leg press. Com amplitude excelente da Kristen. Muito bom. Dá aquela paradinha em cima. Dá aquela pulsadinha. Um, dois e desce. Um, dois e desce. Bem interessante. Treino simples. Movimento simples. Com o máximo possível de amplitude. Como é o ideal. Tudo bem? Treino raiz e eficiente. Agora, cadeira flexora. Beleza? Mais um exercício isolador. É um treino mais focado em posterior de coxas. Tudo bem? E, ó, por que que ela fez esse movimento, né? Por que que ela jogou o corpo pra frente? Pra aumentar o torque e assim ela consegue render mais no treino com maior sobrecarga. Tudo bem? Isso também ajuda você a manter o seu quadril lá atrás. A dica pra você que tem dificuldade de estabilizar o seu quadril. Começa a escorregar o quadril pra frente. Faz isso que ela fez. Joga o tronco pra frente. Tudo bem? Abraça o apoio de perna. Mantenha o seu quadril lá atrás. Você joga o seu centro de gravidade lá pra trás. E assim seu quadril não escorrega. Legal? Essa é a dica. Movimento sempre bem controlado. Movimento sempre bem controlado. Movimento simples. Né? Ela ainda dá uma desacelerada no final. Interessante. Bem interessante. Aquela tá na posição normal mesmo. Mas pra você que perguntou por que ela jogou o tronco pra frente é por aquele motivo que eu expliquei. E agora um leg press horizontal. Legal? Sempre com bastante movimento e usando o cinturão pélvico pra estabilizar a lombar. Beleza? Sempre com bastante amplitude de movimento. Flexão em 90 graus. Até passa um pouquinho. Mais legal. Beleza? Vamos lá. Fazia um bom tempo que eu tava querendo reagir a um treino dela. Só tava procurando material bacana pra poder reagir. Eu sempre achava uns vídeos muito picados. E aí ela emenda uma panturrilha. Ultimamente levantou uma questão aí que panturrilha no leg press não é eficiente. É sim, cara. Só se fazer certo não tem problema. Entendeu? Procura ver se é eficiente ou não pra você. Experimenta. Vê se você curte. Vê se funciona. Entendeu? Tem coisa que funciona pra um, mas não funciona pra outro. Se não funcionou pra você, ele não significa que é uma bosta. Significa que pra você não deu certo. Se não se deu bem. Tudo bem. É normal que algumas pessoas não se adaptem com um aparelho ou outro. Com um exercício ou outro. Cadeira extensora. É um exercício isolador de quadríceps. Legal? Movimento bem controlado. Bacana. Tranquilo. Boa carga. Boa execução. Você vê que já tá no final. Você já nota que ela tá sentindo mais um esforço. Ajeitarinha. Beleza? Não tem problema nenhum. Aí você vê que ela já tá jogando um pouco mais de raiva, né? Tá querendo ir além. A musculatura dela já tá no limite. Ela dá uma descansadinha e vai. Dá uma descansadinha e vai. Não tem problema nenhum você fracionar o movimento. Quer extrair um pouquinho mais? Faz isso. Dá uma paradinha. Um, dois segundos. Mais uma extensão, dois segundos dá mais uma extensão. Não tem problema nenhum nisso. Isso é um cluster set, basicamente. Vamos pra mais uma série da cadeira extensora. Com um pouco mais de carga. Sempre fazendo pirâmide. Bom controle muscular. Você vê que ela já tá no limite. Por isso que ela já tá partindo mais pro... Desculpa a palavra. Partindo pro foda-se. Já tá dando umas roubadinhas. Antes que alguém começa a dar xiliquinho. Vai tá roubando. Cara, porque ela já tá no limite. Lembre-se. Ela é uma atleta. Ela quer buscar mais repetições ainda. Quer causar mais estresse na musculatura. Mais tensão. Mais dano na musculatura. Por isso que ela vai além. Tá? Não tem problema nenhum nisso. Se você é mais iniciante, melhor fazer aquele feijão com arroz basicão. Que já te dá resultado bastante. Tudo bem? Mas... Para de meter o bedelho no treino dela aqui. Beleza? Tá vendo? Já tá... Já tá fracionando. Aí já entra o treinador. Qual que é a função do treinador? Ajudar a terminar o movimento. Não é facilitar nada. E esse foi o treino da Kristen Nan. Beleza? Uma mulher com shape animal. Bom volume. Boa definição. Que treina raiz. Então se você curte mulher treinando do jeito raiz. A Kristen Nan é uma boa inspiração para você. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se achou legal isso. Já deixe seu like. Verifique as inscrições. Clica no sininho para ativar as notificações. Me segue nas demais redes sociais para conferir meus vídeos curtos. E considere a hipótese de dar aquela forcinha para o canal lá no Apoia-se. Beleza? Tá tudo aí no canto da tela. O link tá nas inscrições. Nos comentários fixados. Pra você dar aquela ajudinha. Tudo que for arrecadado vai ser convertido em melhorias para o canal. Compra de equipamentos e tudo mais. Beleza? E se você deseja ter mais resultados nos seus treinos. Seja hipertrofia. Emagrecimento. Condicionamento físico. Definição muscular. Eu tenho as estratégias necessárias para te ajudar da melhor maneira possível. É só apontar com sua câmera para o QR Code. Ou eu mandar mensagem para o WhatsApp. Que eu respondo suas perguntas. Explico cada detalhe. Como funciona. Na montagem de treino. Na assessoria. Na mentoria. Tudo que eu ofereço na minha consultoria online. Beleza? Aponta a câmera para o QR Code. Manda mensagem para o WhatsApp. Que a gente bate uma conversa. E eu vejo quais são os seus problemas. Tudo que você deseja para te ajudar. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo. Fica com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.